Vai iniciar a transmissão mó doideira Joga demora pra começar a contar Nossa miséria Eu botei a transmissão Só que nem iniciou ainda Tô 3 dias Não, o jogo foi, mas a transmissão Eu botei pra iniciar, não foi não, ainda não Ah, foi, 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 foi Deixa eu ter certeza Ah, tá Fala galera, beleza? Aqui é Bruninho23G com você Agora aqui, vou jogar com o Vinicius O Apex Legends Então, tô até esperando aí a galera Pra poder fechar com a gente, pra poder juntar na equipe Só falta mais um Enquanto não junta ninguém Se você tá assistindo pelo Youtube Além de sempre vai estar ao vivo aqui no Tewit TV Vai estar constantemente Depois eu deixo no link aí na descrição Vou deixar na descrição aí o link do Tewit TV Então vamos pra partida Fala com eles aí Vinicius Fala do Deus Então vamos lá Eu não vou falar muito com vocês Mas caso aparecer alguém no Tewit TV Porque eu tô no Tewit TV no caso ao vivo Pra quem a gente vai vendo no Youtube É a gravação Mas se quiser ver no Tewit TV Tudo está passando no link Então vamos lá Mais doidos que eu Agora que o negócio vai ficar doido, menino Olha o de ceninho O que eu marcou aqui, menino? Colei aqui no outro lado Sei que eu acho a arma aqui Já peguei a arma já Ai 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 atrás do Tewit TV Ai 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 Vou ver um Tem outro, tem outro Ai que coisa Ah tá Corre, granada, granada Atenção, First Blood Tá em cima, tá em cima Ai 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 Acabou minha bala de inicio Ai 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 A munição Acabou Droga Não A perfeição Fala para quem estiver assistindo agora Se inscreve ai no canal do Youtube É Bruninho E Will Só que no caso pesquisando Bruninho 23G Igual está ai Na live ai Bem vindo, espero que vocês gostem Ih, já acabou Fica com a gente aí, no bando com a gente Alguma coisa errada, não sei o que Não, na live não Na partida, né Pô, eu derrubei dois, cara, não deu que eu matei ninguém Que sacanagem É, eu tô ligado, pô Eu tentei finalizar, só que o jogador Não, o... Ah, eu derrubei o Octane, foi Não, o Octane não Eu derrubei o Robozinho, pô Não, o Octane não fui eu, não Pô, demole, eu não usei nem habilidade O que é um bom dia para te dar Bora, 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 bora Come on, we've got work to do It's a good day to take out some fools and be back in time for dinner Quem tá assistindo, tô ao vivo só no Twitch TV, tal Não tô no YouTube, não YouTube é só depois que vai estar lá o vídeo lá disponível Novamente Tamo precisando também de alguém Pra poder ficar na nossa equipe aí Porque a gente tá sempre jogando Só que tá sempre gente diferente que a gente aí é foco É, beleza, você convidou esse M799? Ah, ele que tá com a gente, bora Beleza, beleza O cara não separa Pensei que tinha escada aqui, não tem não Não, não fui eu, vi não Não, eu acho que ele foi marcar escudo e marcou o inimigo Ah, cadê esse atacado, mano? O que é essa aqui? Não, eu já fui nessa casa aí, ó Vai subir? Não, eu tô com o colher de co... Que bagulho ali? Vai subir ou vai nessas casas que meu nome é? Passou gente aqui Passou gente aqui É o que? Vou pegar a arma que eu via dar dúvida Não gosto de usar com a mesma bala, mas... Marca, marca, marca! Larra o notch M1 Vire o e minds das sermante Arrago Tecoi Vire o destaque M1 M1 Acab... M1 M1 Aqui! Ah meu deus, meu boneco deu um soco, que ódio! Sem querer apertei! Ele levantou o esquadrão todo! Ah, o cara tá dando tiro no escudo, mano! Ah, pô! Ele levantar a gente, cara! Ah meu, a gente tem que formar a equipe certa já, mano! Ah! Até saiu do grupo! Ali a gente caindo pra dentro dos caras e, pô! Cara, a gente não ganhou o kill por causa desse cara aí! A gente derrubou os caras, se a gente tivesse junto ali, pô! Já tinha tirado o dano da boneca, pô! Meu deus do céu! Se ele chegasse qualquer tiro que ele dava ali, ele derrubava ela, pô! Caraca, cara! Vamos lá, gente! Vamos no bar, junta aí! Vamos cair lá pro youtube pra ajudar o canal! O negócio tá brabo! A gente tá precisando de uma pessoa pra equipe! Ih! Tem que dar pra ontem de novo, hein, Vinícius! Tem ninguém jogando Apex! Pronto, foi pegar alguma coisa, eu vou pegando um café! Ah, já iniciou já! Pronto, foi não? A escolha muda tudo! Escolhe o meu! Tchau! 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 Tá na cordinha, tá na cordinha. Dá pra finalizar, finaliza logo, finaliza logo. Eu vou botar pro outro lado. Ele vai vir na corda. Olha lá. Matei. Caraca. Calma aí, calma aí. Você já tá lá na frente. Cara, eu tequei e você tá com escudo nem nada. Ai meu Deus, eu tô com energia, não faça isso comigo. Essa daqui do que é de energia, tá doido. Oh do deus. Vamos lá. Cara, dá pra eliminar. Aí na nave mesmo? Deve tá atrás da casa. Tá o loot ali, ó. Ih, tem loot dourado, ó. É... Meu controle desligou! Calma aí, meu controle desligou! Ah, mentira! Defende, beleza! Meu controle desligou! Ainda bem que tem reserva! Ah não, mano! Não tô conseguindo nem conectar o bagulho! Que que é isso? Vejame na live! Acabou pilha na hora? Eu acho que eu dormi com ele ligado, mano! Ô, qual foi, Vinicius? Caraca, eu comporei, doido! Caraca, esse aqui era o game tecando mesmo! Não, não, pega mesmo! Puxou do cocô! Tava sem mochila, mano! Falei! 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 Alex! Ah, eu só tenho que cair em cima. Não? Vem com ele agora. Vem com ele agora. Ah, descartou minha mira? Cara, que eu ia pegar e passou o botão, mas tá tranquilo, tá tranquilo, eu tô com mira grandona. Ah, não, não gosto dessa mira assim não. Vai de 12? Caraca, eu não sei se eu pego, se eu troco a dourada pela 12, cara. Ah, a shotgun me garante. Shotgun! O programa tá maluco! O que era da mole, cara? A gente ainda não passa a se garantir, pô. Aí eu peguei tudo que a gente já... ... ... ... . 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 O que eu estava falando abaixo, cara. Ah, cara. Não sei que eu tinha trocado a arma. Lá na frente, até vi. Passou ali, atrás do muro. É que nem eu quando vi aquela bruxa, né? Ok, estamos em cima de 50% de esquerda. Isso é uma matemática bem fácil. Estou indo, estou indo também. Mas eu estou vendo por aqui, por trás. Decoi. Um beco? Calma aí, calma aí, eu vou jogar o clone aí para passar, pô. Precisa de correr não. Contato com... Nunca vai! Estou vendo. Estou vendo. Estou vendo. Vai dar a volta? Vamos dar a volta? Como aí, beleza? Eu estou na frente sozinho. M Sai. Fakin'o diante, com o e-buro. трудos alGAN pronto. Com afastado. Estou indo. Mas eurem Odrise é um choqueiro é ruim. Até a volta... Pode te ver. Cuidado. Foi! Foi! Isso! Virei! Meu Deus! Ah não, essa se a gente não ganhar mas... Não, não vou pegar não. Tá bem assim por enquanto. Só tenho que me atingir. Rechargando minhas armadilhas. Ouviu? As armadilhas adiantam pra caraca, meu! Atenção! 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 Beleza, botei o Lunify lá. Vai regar a chuta a bala. Floazzo! Clone! demande! Saquei sua Além! Clone! Atenção! Aculso! Budapete bem alto! Level 3! Então eu tenho um colete roxo já, tem que ser umRead isum. Ah, pô. O vídeo de dica adiantou pra caraca. Acertei azul pelo menos. Estou enviando o meu decoio. Eu acho que tá essa treta. Caraca! Meu Deus! Que arma é essa? Meu Deus! O cara me derrubou, mas o cara me derrubou por aí. Isso, Vinicius! Meu Deus! Meu Deus, vou ter que arrastar pra ele. Já tem um? Estou caído, hein? Meu Deus, o cara me levantou. Ai, ai, ai! Merda! Meu evento tava pequenininho, não deu nem pra... Não, quando eu virei pra olhar eu tomei na cara. Putz, fila! Aí, cadê o cara? Cara, eu não vi nem ele morrer, mano. Eu dei dois, pelo menos. Tá bom! Pô! Papazinho, não viu quem? Matou nove. É só matador, velho. Um nove, porra. Então... GARERINHA! Cara, não vem falar aqui, não. Eu to transmitindo. Cara, não vem falar aqui, não. Beleza, beleza, pô. Beleza, beleza, pô. Vou ver aqui como é que tá aparecendo, olha lá. Tá aparecendo completo. Let's go! Oh, isso aqui tá muito bom. Isso aqui tá bom demais. A gente tá mitando pra caraca. Vinicius! A gente tá jogando bem, cara. Só falta alguém pra poder fechar com a gente. Só falta o Bills, Samar. Bills! 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 Eu tenho este negócio na caixa. Ou... Há uma baga. Você sabe, qualquer coisa, nós ganhamos! Vão juntos, nós vamos patroar nossos inimigos. Vá, vá, vá... Vai, vá, 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 vá! Essa é a cena! A CIDADE NO BRASIL Ah, é o total, né? Sou o mano do boneco todo, né? Tem que viver lá depois, porque vai liberando. Às vezes eu nem vejo. Será que o cara vai pular? Ah, então eu tô iniciando o solo. O game marcou, né? No começo. Ah, eu ia cair errado. Meu Deus, uma arma de energia é muito ruim. Ela acordei essa arma, na moral, mano. Ela já me salvou uma vez, mas eu não gosto dela, não. Pronto, pelo menos a escopeta. Caraca, quase catou, hein? Que igual foguete, velho. É, eu tô querendo acostumar a lucha rápida também. Eu tô querendo acostumar a lucha rápida também. Que igual bonito. Eu vou subir também. O que? Pegar a quadra Atenção, o líder foi eliminado Meu Deus É por forma de energia? Ah, que isso? Você é louco? Beleza, beleza Agora vai ficar pelando mesmo Vou trocar a... New kill leader appointed Be aware of the new kill leader É mãe, agora cometeu o quê? Não achei a mochila até agora Kill leader eliminated Acha a mochila? Me fala, hein Ah, target's over there This way, let's go You got bamboozled A arma de energia é um... Vai pra cima? Ah, ele fugiu, subiu um orla That guy over there You got bamboozled Saiu? Saiu? Nossa, que cara nobão Feliz, feliz, aqui Tem um aqui, eles podem contactar aqui Tem um cara ruim Tem um aqui, aqui Ah, e aqui, aqui, aqui Ele está em frente de mim Eu posso fazer alguma ajuda Não Acho que era pra ser rapidão Joga É, pô É Nada Vamos ver aqui os amigos aqui Pô, pior que só está a gente mesmo jogando a PEX Não tem NINGUÉM Droga Caralho, 26 não ganha nada, né? Eu só não sei Se eu sair do grupo se eu vou conseguir falar contigo Não, vou botar pra sair aqui, calma aí Talvez seja algum bug no meu perfil, vou botar pra ver Bota aí, bota aí, pra sair do grupo Qualquer coisa eu te chamo Faz nem barulho Tá me ouvindo, Vinícius? Exato Droga, não é aqui Antô, a Unic dwarf Tá me ouvindo? Se eu seguir Ahn... Tá, tá, tá Vídeo... ativado. Como é que tem essa? Ninguém! Se você está comigo, eu estou com você. Agora você me vê, agora você não. Agora você me vê, agora você está morto. Segue-me. Não dá pra ouvir nada. Por que eu não caí? Se você não sabe sobre a lei está morto. Dê o que eu fiz. Se você não forbe. Até. Tchau. Tchau, tchau... Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.